Abre o embarque aqui do Aeroporto Internacional do Sol Gado Filho. Aqui vai começar uma viagem pelo interior do Rio Grande do Sul. Primeira parada é aqui para fazer o check-in para o destino que abre a maratona. São Borja, lá vamos nós. Estou aqui no check-in fazendo a expedição de todas as passagens que eu não consegui fazer pela internet, então aqui estou fazendo já o voo, já está fechando. Estou subindo agora para o embarque para começar esse roteiro nos próximos dias. Portões 111 e 112 tem que descer, então vamos lá. Patrícia? Eu? Patrícia, você que vai e volta, vai e volta. A gente vai de ônibus da Azul até lá o Terminal 2, Terminal 2 a gente embarca no Conecta. A gente decola do Terminal 2, do antigo Terminal, onde começou o Aeroporto do Sol Gado Filho. Eu moro em São Borja e minha família mora em Porto Alegre. Faço cruz Porto Alegre-São Borja e São Borja-Porto Alegre. Com o avião, facilitou bastante o acesso a São Borja. Sim, eu vim de Confins. Segunda vez que eu vou de avião. Viemos na sexta, nós viemos para cá. De avião. De avião. E não deu certo. Aí nos mandaram para Uruguaiana de ônibus. E lá nós pegamos um voo para cá, um avião maior, né? Lá o aeroporto tem mais estrutura. E agora acho que vai dar certo, né? Acho que agora a gente vai. As galera aqui já indo por portão de embarca. Patrícia Pommurello. Bora! Vamos, vamos voar, Lula. O antigo Terminal, que inclusive era onde a Azul operava os voos. Lá na frente, ó, está o céu da Gran Caravan, que vai levar a gente para a São Borja. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, pelo dia que nós vamos? Vem a São Borja, tá? Eu entrei aqui, meio que tirou a chanda. Eu entrei aqui na aeronave. E um detalhe, eu não consigo ficar de pé, porque o avião realmente era pequeno. É o monomotor turbo hélice da Cessna. Gran Caravan, que é modelo, que faz essas vozes para o interior. Eu vou trabalhando em São Borja a cada 15 dias. Estão aqui, antes eram 10, 11 horas de ônibus. É quase um voo para a Europa e de ir para o Porto Alegre ser embora. É uma boa comparação. É, e o avião me cortou para duas horas de viagem. Minha equipe fica toda articulada lá, já com o bloco cirúrgico, tudo preparado. Alguém da equipe me pega no aeroporto e dali eu já vou para o bloco. Na primeira vez eu senti um pouquinho de frio na barriga, mas acho que é porque o avião é pequeno, você sente mais, você vê mais, né? Mesmo nessa aeronave eu preciso levantar, pegar a praga e pegar a barriga. A gente está fazendo isso agora e vai voltar para o assento dele. O voo da Luísa está muito bom. Ela dormiu e agora ela está quietinha brincando de boneca. Ó a filha. Está chegando aqui na pista. Menos de duas horas a gente chegou. Acho que compensa o que se ganha de tempo para poder trabalhar e fazer as coisas. Se precisar vir, estaremos aqui de novo. Bom, chegamos bem. Vem da Zamborja. Volta essa semana a Porto Alegre, voo da Azul, depois não sei quando retorna, se volto de ônibus ou de voo da Azul. Está indo? Já, já. Quantas cirurgias hoje? Hoje eu tenho quatro. No próximo voo, na quarta, eu retorno. Então tá. Tchau, tchau. Bom trabalho. O voo foi super tranquilo, a meteorologia estava bem boa. Um pouquinho mais rápido do que estávamos estimando, até o vento nos ajudou. Não teve muita turbulência, foi um voo bem calmo. Tínhamos uma bebê de colo conosco, a bordo, e ela não reclamou também. Foi um prazer ter vocês a bordo com a gente. Uma coisa que chama atenção aqui no aeroporto de Zamborja é a condição da pista, ó. Essa aqui é a pista de táxi, onde o avião para na frente do terminal. Passagem já na mão, que eu fiz o check-in. E agora eu só confirmei o meu lugar na volta. O trabalho de controle de voo, de decolagem, de pouso de avião. Diariamente chega três a quatro aviões de outras cidades, né? É voos para tudo que é lugar. Tem gente que embarca em São Borges e vai parar lá no Ceará, no Pará. Foi bom, apesar de ter pego um tempo ruim, de chuva, balançou um pouquinho. E quem vai viajar aqui? Os dois. Os dois? A gente vai decolar o voo de volta para o aeroporto. E eu vou estar nele. Mais esse, essa perna do avião. Vamos lá. Mas é o primeiro dia que vem? Aham. Quartas sendo fechadas. Daqui a pouco o avião decola. A vida foi mais assustadora comigo. Jogou pra caramba. Tem até que trocar a fralda. Assustou a ficha em que você vai. Vai rovintinho. O voo de São Borges, o Papa Alegre, fechado e finalizado. Acabamos de pousar aqui no aeroporto do Papa Alegre. O voo tranquilo, sem nenhum sobressalto. A gente conta essa história no link do Vanderhoof. Obrigada pela paciência com o chorinho do nenê. Ah. Eu já passei por isso, então não posso ficar tranquilo. Não, também quem já tem filho sabe. É, quem já tem filho sabe. É, quem já tem filho sabe. Encontro. Olhei na internet o site da Azul. Daí quando eu vi o valor da passagem, que era bem mais acessível. Não, vamos ir, né? E com o nenê de quatro meses, não teria como passar 9, 10 horas no ônibus. É morrer de saudade. É, é, é.